Só explicando como funciona a minha malha Zigbee. Esse aqui é o meu hub principal. Está conectado via Wi-Fi naquele roteador ali. De fora da casa ele está mais ou menos aqui. O meu primeiro repetidor está aqui. Mais ou menos a 10 metros. Com duas paredes. Três paredes. Separando. Aqui está ele. Aproveitei para ele acender esse holofote. Casinha. Ele manda sinal ali para aquela casinha. Onde tem um outro repetidor ali. Então ele pega sinal. De lá dá mais ou menos uns. Um pouquinho mais que 10 metros. De lá até aqui. E aí ele consegue pegar o sinal dos sensores que estão aqui dentro. Para a monitoração. Um pouco mais distante para você ter noção. Da onde vai o sinal. Esse é o último repetidor. Aqui está o primeiro repetidor. E ali próximo à porta. Aqui está o hub.